As atividades complementares no currículo são muito importantes. Por quê? Porque sabemos que não se aprende somente em sala de aula, com disciplinas, com professores, com programas pré-definidos. No dia a dia, através da pesquisa e da extensão, também é possível aprender muito e essa formação é fundamental. O bacharelado interdisciplinar oferece essa possibilidade. O estudante ingressa num grupo de pesquisa, pode inclusive se tornar bolsista e receber uma bolsa, uma quantia mensal, para atuar nas pesquisas desenvolvidas pelos professores. Da mesma forma, os projetos de extensão, que são aqueles projetos que relacionam de uma maneira muito orgânica a universidade com o restante da sociedade, nesses projetos de extensão também existem bolsas, e existe a possibilidade do estudante atuar e ganhar créditos para completar o seu currículo. Cada estudante de BI tem que fazer 360 horas de atividade complementar ao longo do curso. E essas atividades podem ser em cursos livres, em estágios, em atuação nos grupos de pesquisa e em projetos de extensão, atuando com a comunidade, seja no campo da educação para a saúde, no campo das artes, no campo da organização social. Então, existem vários projetos de trabalhos comunitários que envolvem os estudantes e esses estudantes têm essa presença registrada e avaliada pelos professores e isso vale crédito para completar o currículo. Então, o estudante de BI cursa 30 componentes curriculares, no mínimo, e mais 360 horas de atividades complementares, que são essas atividades fora de sala de aula e que acontecem em ambientes educativos os mais variados. Obrigado. Obrigado.